Depois que Silvio Santos decidiu tirar o Bom Dia e Companhia do Ar, em março, Silvia Abravanel ganhou um prêmio de consolação. Continue conosco e saiba tudo. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Sigo Comentando. Aqui você fica por dentro de todas as notícias dos famosos. A filha de Silvio, assumiu o comando do Sábado Animado, que será exibido começando às seis da manhã. O programa foi reformulado, mas ganhará quadros do programa que foi extinto, como gincanas e brincadeiras que distribuem prêmios. Serão exibidos episódios inéditos de Bakugan, Os Contos de Apolo, Rainbow High, A Turma da Floresta, She-Ra e Homem de Ferro. Bom Dia e Companhia era o último programa infantil das maiores emissoras de televisão aberta do Brasil e estava no ar desde 1993. Vários outros apresentadores já haviam comandado a apresentação como Jaqueline Petkovic, Eliana, Maísa Silva, Booso, Priscila Alcântara e Yudi Tamashiro. Como a audiência estava baixa, no início o horário da produção foi reduzido para duas horas, para depois ser extinta. Sendo exibido no lugar, o jornal Primeiro Impacto. Se inscreva, deixe o seu like e siga comentando. Isso ajuda muito o canal a crescer.